O DJ tem um papel importantíssimo para a música contemporânea. Chegou um momento em que eu percebi que você precisa de um DJ meio como um sommelier, uma pessoa que ouve tudo e fala que isso aqui é legal. E tem uma coisa no entendimento que o DJ tem de música que é diferente de um músico. O músico toca para tocar. Eu acho que a gente devia tocar para ouvir. A gente toca para ouvir. Mas o músico gosta de tocar para tocar, gosta do ácido tocado. Gosta de ouvir, mas gosta... E toca o instrumento. O DJ toca a gente. Ele olha para a pista. Começa a tocar um negócio e sabe que ali está rolando um calor. Ali, talvez, não. Ele sabe que, se ele mudar de música, talvez junte tudo. Ele tem o termômetro do que música faz com as pessoas. Muito preciso. E essa é a maestria do bom e do grande DJ. E tem muitos. E, na vida, tive a sorte de trabalhar com muitos e muito grandes e, talvez, antes mesmo de que outras pessoas lançassem mão do mesmo processo. Porque eu trabalhei muito com o Memê. Marcelo Mansuro, o DJ Memê, o álbum Eu, Memê, Memê e Eu. Foi a primeira vez que eu vendi um milhão de cópias de qualquer coisa. E isso já era 94, já com 12 anos de carreira. E era, basicamente, um disco de remixes. E uma das melhores experiências que eu tive na vida foi sentar no estúdio, apagou a luz, botou a bola de espelho e tudo, e tocou o remix de casa. Você se ouvir, daquele jeito, uma rebelação. Primeiro era a vertigem, como em qualquer paixão. Então, eu tenho essa... Não é uma dívida de gratidão, mas essa compreensão do bem que o DJ faz. No caso, eu expliquei o Memê. Eu tive uma extensa e produtivíssima relação com o DJ, o máster do funk, DJ Sunny Pitbull. Chegou a tocar, tocou comigo no Rock in Rio. Em 2017, eu levei Catra e DJ Sunny Pitbull. Pela primeira vez no Rock in Rio, inclusive. Inclusive, sob protestos. Isso aqui não é um festival de rap, é um festival de rock. Bacana esse seu reconhecimento. Muito bonito.